Este desenho foi uma ideia bem interessante que eu tive, eu queria fazer algo diferente e então pintei essa borboleta mariposa em aquarela e recortei isso, aí então coloquei no meu jardim e o resultado foi esse gente, olhem que interessante, que incrível, uma borboleta de papel. Se você gostou desse vídeo, comenta e se inscreve aqui no canal.